Olá mais uma vez, nós estamos aqui para o quarto respondendo perguntas e ofensas. Algumas coisas vão mudar nesse canal agora, na verdade não é algumas coisas, uma coisa vai mudar nesse canal agora. Nós não temos mais aquela playlist mensal mostrando os kits que vão ser sorteados em cada mês, porque o engajamento desses vídeos era muito baixo, a galera não assiste muito, não comenta, enfim. Não estava valendo o esforço de fazer um vídeo por mês mostrando o que vai ser sorteado entre quem colabora no nosso canal, nosso apoia-se. E um vídeo que tem bastante engajamento é esse do Respondendo Perguntas e Ofensas. Então eu falei, vou começar a mostrar itens do kit ao longo de vídeos durante o mês inteiro. E o Respondendo Perguntas e Ofensas, que antes a gente fazia quando batia uma certa quantidade de inscritos, vai passar a ser mensal. Então John, Mainha e as pessoas que normalmente participam não precisam ficar preocupados, que em breve vocês vão estar aqui também, vai ter todo mês agora um Respondendo Perguntas e Ofensas. Primeiro eu tenho que falar aqui da Conde Rocks, que é nosso patrocinador oficial. Você que precisa de acessórios para músicos, como palhetas, cordas de guitarra, baixo, violão, baquetas, afinadores, etc. Acesse aí condirocks.com.br, que o custo-benefício é muito bom. E nós somos também patrocinados pela Corcel, que é uma marca de roupas para fãs de rock e heavy metal. Tem muita coisa interessante, eu mesmo visto muita coisa da Corcel, então vai lá em corcelstore.com. Agora sim nós vamos para o Respondendo Perguntas e Ofensas, número 4. Kelvin Fernando pergunta, o que vocês acharam do novo álbum do Trivium? Eu achei sensacional, acho que há muito tempo o Trivium não fazia algo tão bacana quanto foi esse novo álbum, que eu não lembro o nome agora, mas que eu achei deveras muito bom. Eu não sei se deveras muito bom, termo muito adequado, se está certo isso. Alexandre Souza, tem algumas bandas cristãs que vocês escutam no dia a dia e recomendam? No dia a dia mesmo eu acho que eu escuto só Rosa de Saron, que é uma banda que eu gosto muito. Há um tempo atrás eu escutava bastante Skillet, que é uma banda que eu ainda recomendo bastante, assim, é muito legal. E um excelente show também. E Oficina G3, dependendo da fase, também acho bem legal. Hoje em dia essas três são as mais frequentes quando eu escuto. Eu particularmente gosto mais de Edgai que a Avanteza. Edgai tem várias músicas que eu acho muito boas e o Avanteza tem algumas. Se for pro Metal Opera eu prefiro o Soul Spell, né, pela qualidade mesmo, também por ser brasileiro. Vamos valorizar o que é daqui. Mas mesmo que não fosse, eu acho Soul Spell melhor. Agora sobre esse lance de quando nós vamos ter uma entrevista com o Tobia Summit, já vou explicar aqui pra qualquer músico que você queira perguntar se vai ter entrevista. A entrevista depende muito do artista estar no Brasil, do artista estar no lugar que a gente consiga ir e do artista aceitar da entrevista. Então quando vamos ter uma entrevista com o Tobia Summit? Quando ele estiver no Brasil com o Edgai ou a Avanteza, quando for possível eu ir até esse show que ele fizer no Brasil e ele aceitando dar uma entrevista pra este humilde canal. Jean Tavares, no vídeo que você fez com o Roberto Barros você falou que quase foi pastor. Fala mais disso pra gente. Ah, eu cresci em família cristã, meus pais são evangélicos. E eu fui ali até o início da adolescência, eu frequentei a igreja quadrangular, onde meus pais ficaram durante muitos anos. E aí eu saí e quando eu tinha 23 anos eu fui pra Bola de Neve. Eu sempre fui interessado nessas paradas assim, né, do cristianismo e espiritualidade, etc. E a Bola de Neve tinha uma postura que parecia um pouco diferente das igrejas tradicionais. Eu sou um cara que tem uma visão política progressista e eu não sou muito conservador, aliás eu acho que eu não sou nada conservador, seja politicamente, seja com moralismos, etc. Então eu vi na Bola de Neve assim uma alternativa que me chamou a atenção e fui pra lá. Com o tempo fui me aprofundando assim nas ideias da Bola de Neve e descobri que era bem diferente, né. Só que até isso acontecer eu já tava envolvido em muitas questões, é um passo a passo. Eu acredito que foi uma igreja que me ajudou em muita coisa, mas também me atrapalhou em outras. Serviu principalmente pra muitas amizades que eu tenho ainda hoje em dia. Mas assim, teologicamente eu tinha conflito, politicamente também, até porque eu na verdade sou um agnóstico teísta e isso desencadeava uma série de conflitos. Porque a Bola de Neve no fim é uma igreja evangélica tradicional também conservadora, só que com uma roupagem que aparenta ser um pouco diferente. E eu não tô dizendo que todas as igrejas evangélicas são assim, mas que maioria delas são, né, tradicional, conservadora, que apoiam candidatos de direita e tal. E eu não tô falando necessariamente que você não possa ser de direita, eu só acho que a igreja não deveria fazer a pressão que faz sobre escolha de candidatos de seus fiéis. E isso acontecia lá, desculpa, mas tem que falar, né. Mas enfim, eu fiquei três anos na Bola de Neve e nesse progresso lá eu cheguei a ser líder de dois ministérios e fui líder de célula, então eu pregava na casa das pessoas. E aí chegou um ponto que ou eu pregava o que eu realmente acreditava e aí eu estava em rebeldia com a igreja, porque era diferente do que eles diziam lá. Ou então repetir o que eles queriam e eu ia ser um hipócrita, né. Então como eu não aceitei isso, eu achei melhor sair fora. Então não é assim que eu fui quase pastor, mas eu fui muito envolvido em questões da igreja. SJD Game Warrior, o que acham do radicalismo na cena do white metal? Muitas questões sobre religião hoje. Qualquer radicalismo em qualquer lugar sempre vai ser algo prejudicial, mas existe assim, na verdade, um preconceito muito grande com música cristã aliada à música pesada. Tem muito fã de metal, de cabeça fechada e meio troglodita e que precisa colocar os miolos pra trabalhar, pra entender que você não precisa ser uma pessoa malvada e etc. pra gostar de heavy metal. Malvada sim na questão do estereótipo, né, que tudo tem que ser brutal e ah, não sei o quê. As pessoas precisam entender que o heavy metal é um gênero musical, então o que faz uma música ser heavy metal é como ela soa e não o que ela diz. Por isso que, por sinal, eu até discordo do termo white metal, porque não tem um som que você escute e diga, ah, isso é white por causa da sonoridade. Assim como o black metal, né, é meio estranho. Mas o black metal ainda tem ali algumas características que surgiu já junto com o nome, né, musicalmente surgiu essas características sonoras. E o white metal não, o white metal são gêneros que já existem de rock, de heavy metal, só que com letras cristãs. Então pra mim não é white metal, é death metal cristão, ou então, sei lá, heavy metal, power metal cristão, mas tipo white metal, sei lá, eu não gosto muito do termo. Mas cada um escuta o que quiser, eu já citei aqui algumas bandas cristãs que eu curto também, né, não tem problema nenhum não. Rodrigo Contreira, vou postar o vídeo no Eplash, tudo certo? Cara, qualquer vídeo que saia no nosso canal e que seja público, pra todo mundo ver, vocês podem pegar e publicar onde vocês quiserem. O que que vocês não podem fazer? Baixar esse vídeo e reupar em canal de vocês, ou em grupo, ou em qualquer coisa, sem ter lá o link pra assistir o vídeo original no nosso canal. Se você quer achar algo legal, uma entrevista nossa, quer postar num grupo do Facebook, recorta aquele trecho só, publica lá e coloca o link pra quem quiser bem inteiro, ok? Roubar a coisa sem crédito é antiético, imoral, ilegal e muito brega. Álvaro Silva, não é religião e política, é doutrina e doutrina. Cristão de esquerda está incorrendo em erro. Então, Álvaro, são por causa de pensamentos como o seu que eu não fiquei na igreja. Diego Alberto Santana, esqueci de dizer, não curti o Reason. Eu curti, e André Matos também. Danilo Antônio, Abauto Crash, que fim levou? Eu, sinceramente, não sei, cara, mas é uma banda que deveria se mexer pra fazer mais coisas. Talvez também tenha uma questão de falta de oportunidade ali, mas é uma banda excelente, né? Ó, o Danilo Antônio aqui também. O canal que eu sigo que mais pede grana. Danilo, você também esqueceu de mencionar que esse provavelmente é o canal que você segue que mais faz conteúdo de qualidade gratuitamente pra quem quiser ver, sem cobrar nada por isso. Então fica a dica aí, né? Tipo, mas, peraí, vou fazer um parêntese, tá? A gente se fode, cara. Se fode pra fazer um troço assim legal e pra entregar de graça. Aí os caras reclamam de quê? Que a gente pede pras pessoas ajudarem, tipo, voluntariamente. Ah, mano, vai Carpinho Lote, na moral. Veja bem, quero polemizar. Ó, e lá vem. Vamos por partes. Primeiro que as pessoas têm essa tendência de deixar o nome do André Matos mais complicado. É André sem acento e Matos é com um T só. Segundo que Horizon não é um disco do Xamã, tá? É Ritual e Reason. Terceiro que não existe polêmica nenhuma em gostar mais de um disco do que de outro. Existem milhões de discos. Você não tem como gostar de todos em igual grau. Você vai ter um que você vai gostar mais do que o outro. E não quer dizer que não goste de um só porque o outro é melhor. Ficou confuso isso. E como eu já falei diversas vezes aqui que pra mim o Xamã é a melhor banda brasileira de heavy metal de todos os tempos, não tem por que polemizar. As pessoas já sabem que eu prefiro o Xamã. Mas um abraço, Diego, de Jaboatão dos Guararapes. E é isso? Acabou? Acabou. Então tá. Você quer participar também aí com o seu comentário no Respondendo Perguntas e Ofensas? É só perguntar ou ofender, né? Aí embaixo. Eu prefiro que perguntem, mas não ofendam não. Preferencialmente elogiem. Mês que vem tem outro, daí do mês que vem a gente vai responder as perguntas que tiverem no comentário desse vídeo aqui, beleza? Então quer ter sua pergunta respondida, é só fazer aí embaixo. Era isso aqui. O lado tá aparecendo aí o nome das pessoas que contribuem financeiramente com esse canal. Que diferente do Danilo lá, elas reconhecem que a gente faz um trabalho aí muito empenhado e de graça. Em vez de reclamarem que a gente tá pedindo dinheiro, elas ajudam. Porque é mais fácil ajudar do que querer as coisas de graça e ficar reclamando. Danilo. Mas então tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de assistir outros vídeos nossos, de se inscrever aqui no canal. Em homenagem ao Danilo, né? Veja como você pode nos ajudar com apenas R$3,00 por mês também. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.